Olá, gente boa! Tudo joinha com você? Eu espero que sim! Sou Marcilio Barros e você está no canal Recanto Olibar. Hoje eu trago você para conhecer a linda cidade de Floresta no Piauí. Solta a vinheta e vamos ao vídeo! Música 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 Olha, gente, estamos chegando na cidade de Floresta do Piauí. Música 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 Entrada da cidade, bonito, bem bacana mesmo. Música Avenida Espaçosa, ó. Música Floresta Muito legal mesmo. Floresta do Piauí. Você que é aqui de Floresta do Piauí, tem umas perguntas básicas que a gente costuma fazer quando vem mostrar alguma cidade aqui no interior. Música Aqui nós temos a Congregação Cristã no Brasil de Floresta do Piauí. Se você congrega nessa igreja ou já congregou, por gentileza, deixe um comentário aí no vídeo. Música Chegando em Floresta do Piauí, chegando em Floresta do Piauí, está com um bocado de tempo que eu não vim aqui, viu? Um bom tempo mesmo. É claro que nós não vamos andar em todas as ruas, nós não vamos mostrar a cidade toda, mas você vai ficar conhecendo um pouco mais de Floresta, viu? Podes crer. Podes crer. E eu tenho dito, gente, ó, o interior do Piauí está bem melhor, viu? Você pode acreditar. Bem melhor mesmo, viu? Ó, que legal, viu? Aqui é a Igreja Católica, se eu não estou enganado. Se você sabe quem é o padre aqui da cidade de Floresta, o Paroco, por gentileza, deixa um comentário aí no vídeo. Ó, gente boa. Aqui é a Prefeitura Municipal de Floresta. Se você sabe o nome do prefeito, por gentileza, deixa um comentário aí no vídeo. Quem é o prefeito de Floresta ou a prefeita? Nome do vereador, presidente da Câmara. Dê essas informações a respeito de Floresta, viu? Show de bolota. Rapaz, Floresta tá show de bola, viu? Lindo, 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 lindo. Muito bom. Ó, que legal. Ó, que legal. Cidadezinha asfaltada, ó, pavimentada, tudo direitinho. Conselho tutelar aqui. Tá meio nublado, mas com certeza absoluta você pode ter uma ideia de como é Floresta do Piauí. Aqui, a nossa esquerda, tem um colégio. Aqui eu não vejo o nome do colégio, mas você que é aqui dessa região, você que estuda aqui nessa escola ou já estudou, queira deixar um comentário no vídeo, por gentileza? Conhecendo Floresta do Piauí. Cidadezinha bacana, ó. Rapaz, Floresta tá legal demais, viu? Legal, 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 viu? Ó, o Mercadinho Público Municipal aqui. Ó, que bacana. Floresta do Piauí. Mercado Público Municipal, Francisco Raimundo Torres. Se você sabe quem foi ou quem é Francisco Raimundo Torres, queira deixar um comentário aí no vídeo? Normalmente, essas homenagens são feitas póstumas, né? Depois que a pessoa morre, é que a pessoa é homenageada com algum prédio no seu nome. Ó, construção moderna, viu? Rapaz, Floresta tá show de bolota, viu? Quantos habitantes tem a cidade de Floresta do Piauí? Quantos quilômetros floresta fica da capital Teresina? Deixa o comentário aí no vídeo. Rapaz, incrível, viu? O tamanho de floresta, viu? O tanto que essa cidade cresceu, viu? Incrível, 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 incrível mesmo, viu? Eu estou aqui, gente, impressionado, viu? Porque fazia alguns anos que eu não vim aqui em Floresta, ó. E a cidade tá um brinco, viu? Você que é aqui de Floresta, e tá morando fora, está tendo a oportunidade de matar um pouco da saudade da sua terrinha natal. Floresta, no estado do Piauí. E você que é aqui de Floresta do Piauí, está vendo a sua cidade através das lentes do canal Recanto Olibar. Andando na cidade de Floresta do Piauí. Gente, é que você não conhecia essa cidade há alguns anos atrás, viu? Se você conhecesse Floresta há alguns anos atrás, como eu, e agora vendo Floresta, como Floresta está agora, você certamente ficaria impressionado como eu estou impressionado, viu? Incrível como essa cidade está, viu? Você que é aqui dessa cidade está de parabéns, viu? Floresta tá linda! Floresta tá linda! Meu amigo! Ó, é por isso que eu tenho dito, gente. Gente boa, gente boa do céu! O Piauí está cada dia melhor! O interior do Piauí está cada dia melhor! Viu? Muito legal Mesmo, viu A pracinha aqui Que espetáculo, viu Casas modernas Uma quadrinha aqui pros meninos Bater uma bolinha Poxa, como tá legal a floresta, viu Lindo, 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 lindo Que maravilha, viu Ó, aqui A minha esquerda Nós temos o templo Da Assembleia de Deus Missão Se você sabe Quem é o pastor da Assembleia de Deus Missão Aqui de floresta Deixa um comentário no vídeo Se você é membro ou congregado Nesta igreja Deixa um comentário no vídeo, por gentileza Linda cidade de floresta, viu Ó, aqui na nossa frente Nós temos a unidade escolar Wilson Nunes Martins Filho Eu sei quem é O Wilson Filho Ou quem foi O Wilson Filho Mas Você que é aqui De floresta Aqui da região Deixa um comentário aí no vídeo Comente um pouco Quem foi O Wilson Nunes Martins Filho Viu Eu quero que você responda essas perguntas Pra que haja engajamento no nosso canal, gente Esse é o objetivo, viu Matando a saudade de floresta Floresta do Piauí Você que mora fora E aqui dessa lindíssima cidade Está matando um pouquinho da saudade da sua terrinha, viu Meu povo, está incrível a cidade de floresta, viu Incrível mesmo Linda, 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 linda Não me cansem de dizer Ó Aqui a nossa Direita Nós temos a igreja Pentecostal Ramo Novo Se você é membro ou congregado dessa igreja Pentecostal Ramo Novo Deixa um comentário aí no vídeo Por gentileza Secretaria Municipal de Educação De Floresta Você sabe quem é O secretário O secretário de Educação Deixa um comentário aí no vídeo Aqui nós temos A primeira igreja batista Em Floresta Do Piauí Certo? Se você Sabe o nome Do obreiro atual daqui Deixe aí no comentário Eu sei quem é É um radical sertanejo, viu Ligado A primeira igreja batista Em Simplicio Mendes Mas deixa um comentário aí no vídeo Se você sabe o nome dele Por gentileza Vai Dar engajamento no nosso canal Vai ser legal, viu Se você é membro ou congregado Aqui nessa igreja Deixa um comentário no vídeo Você que é aqui de Floresta do Piauí Está podendo Matar um pouquinho Da saudade Da sua terrinha natal Nublou um pouco Esse mês De junho Está típico aqui No interior do Piauí Está nublado Em vez em quando Nubla Que fica tudo escuro De manhã Aqui é Deve ser a UBS Unidade Básica De Saúde Gente boa Muito obrigado Por estar aqui no Recanto Olibar Muito obrigado Por deixar comentário Nos nossos vídeos Muito obrigado Por compartilhar Os nossos conteúdos Muito obrigado Porque você está aqui Ajudando Este canal a crescer E assim Você ficou conhecendo Um pouco mais Da lindíssima cidade De floresta Do Piauí Está melhor do que eu imaginava Um fortíssimo abraço E até no nosso próximo conteúdo Se Deus nos permitir De floresta De floresta De floresta Obrigado.